A Prodal Saúde, empresa que venceu a licitação, dá mais um passo para o início do funcionamento do Hospital do Subúrbio. Foi assinado um contrato de financiamento com o Desembaía para a compra de equipamentos médicos no valor de 31 milhões de reais. Ele se destina à aquisição de máquinas, equipamentos, instalações do hospital, capital de giro, de modo que o hospital possa operar de forma eficiente, com o que há de mais moderno em termos de equipamentos. Então, eu diria que é uma grande iniciativa, é o maior empréstimo da história da Desembaía com recursos próprios contratados. Fruto de uma parceria público-privada, a unidade conta com 268 leitos e vai atender casos de urgência e emergência clínica. É um hospital de alta complexidade, com grande incorporação tecnológica e que prestará atendimento nas várias especialidades, tanto traumata-ortopedia, pediátrica, neurologia. Nós estamos com a previsão de início das atividades do hospital aberta já para os pacientes a partir do dia 14 de setembro. Ele vai iniciar o cronograma com 50% da sua capacidade. Conforme previsto no contrato, com mais de 90 dias, nós chegamos a 85%. A gente está fazendo um hospital abertura já para os pacientes a partir do dia 15 de setembro. Nós estamos fazendo um hospital abertura já para os pacientes a partir do dia 15 de setembro. A gente está fazendo um hospital abertura já para o dia 15 de setembro. O que é que é um hospital abertura com 50% de ciências em uma previsão de Globalador deitação. Obrigado.